Uma das pastas mais importantes do governo é a pasta do MEC, não apenas pela sua razão orçamentária, como também pela sua importância social. É uma tragédia total, e não apenas nesse governo, mas até os que antecederam. Por uma razão, salvo raras exceções, nunca tivemos na gestão daquela pasta alguém que vivesse, que fosse de educação na sua realidade. É um cargo político, é um cargo direcionado a pessoas que não têm nenhuma experiência. Então é por essa razão que o MEC tem sido essa tragédia, atendendo interesses espúrios. A verdade é essa daí. E tem outra razão, um povo educado, um povo que pensa, um povo que tem desenvolvimento intelectual, não é interessante para nenhum governo que quer manter esse esquema atual que o país vive, que é o esquema exatamente de manter no poder pessoas burras e ignorantes fazendo a gestão de uma nação. A vocês, meus amigos, um ótimo dia e vamos lutar!